A Prefeitura de Itapevi acaba de ganhar mais uma UTI móvel para o SAMU. A unidade de suporte avançado é preparado para atender casos graves. Essa ambulância vai ser equipada com tudo aquilo que existe dentro de uma UTI. De um hospital, o que se precisa para se manter uma pessoa viva em termos de equipamento, desde um respirador para a pessoa estar respirando de forma artificial, até um monitor cardíaco, enfim. Tudo aquilo que existe dentro de uma UTI, nós conseguimos colocar dentro de uma viatura. Com a nova ambulância, o SAMU passa a ter cinco viaturas para atendimento de urgência na região. Além delas, em fevereiro deste ano, Itapevi já havia ganhado a primeira UTI móvel do município. Além de quatro novas ambulâncias e oito novas vans para o transporte de pacientes.